Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, e a vez de volta do War Fortress aqui no canal do Aki, mas pra gente ter vocês comigo. Galera, no último episódio nós paramos justamente quando uma onda de migração estava chegando, agora nós temos 30 de população, o que significa que sim, nós podemos ser atacados, então tem que tomar cuidado aqui, construir alguma forma de defesa, coisa que nós não temos, não temos nada de defesa ainda, isso pode ser bem problemático, até porque era uma coisa secundária, que eu estava dando uma atenção secundária aqui, mas então isso é um problema. E segundo, pessoal, aqui eu renomeei todo mundo, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu decidi não renomear as crianças dessas vezes, porque todo mundo sabe, né? Crianças anães são, deixa pra lá, é melhor não comentar. Mas o fato é, todo mundo aqui que chegou agora dessa onda foi renomeado, nós temos o Tui, nós temos a Tiesca, nós temos o Suriano, nós temos o Pedro Gabriel, nós temos o Magno, nós temos o Eder Venturi e também o canal do Void. Coloquei aqui uma pessoa, você é no canal do Void, tá? Ninguém deles me parecem vampiros, tomara que não sejam mesmo, tomara que eles não tenham me enganado aqui com a... com... escondendo alguma habilidade aqui, tá? Sim, anões podem esconder o verdadeiro nome, coisa desse tipo, então tem que tomar cuidado com essas situações. Pessoal, além disso, o que eu quero fazer? Eu quero criar aqui, na real, deixa eu pensar, eu quero um estoque... eu acho que o correto seria criar um estoque aqui mesmo, deixa eu criar um estoque aqui embaixo. E esse estoque aqui vai ser um estoque para corpos. Acho que corpos mesmo, acho que isso está correto, perfeito. Por quê, pessoal? Bem aqui na entrada tinha morrido um fucking coiote e eu não tinha reparado que esse coiote tinha morrido aqui, então eu quero que alguém tire isso aqui daqui, por favor, tá? Eu só reparei agora com essa entrada aqui que essa galera estava passando por aqui e tal. Ah, e foi triste também a gente não ter feito butchering nele, né? Mas tá tudo bem, ok. Eles, olha eles. Então deixa a galera chegando aí. E no último episódio, pessoal, não sei se vocês se lembram também. Cara, agora eu que não me lembro de uma coisa, acabei de ver aqui, ó. Eu tinha deixado esse espaço aqui atrás para alguma coisa. Mas eu confesso que eu não me lembro o que era. Eu confesso que eu não tenho a mínima ideia do que era. Por que desse espaço aqui atrás? Tinha um porquê, não me lembro mais. Tudo bem, enfim, é isso que dá. Eu não anotei as ideias, então fica assim. Mas no último episódio, pessoal, nós terminamos justamente construindo essas máquinas aqui de cima, né? Os windmills. E eu expliquei para vocês que esses windmills vão girar esses axles aí que vai girar essas máquinas aqui embaixo. E falando em máquinas aqui embaixo, eu gostaria de construir mais alguns gear assemblies aqui, que nós vamos precisar. Eu vou precisar de... Vamos colocar uma aqui. Um mecanismo. Vamos colocar mais outro, por favor. Gear assembly. Vamos colocar mais um aqui. E daí a gente vai precisar de mais mecanismos. Provavelmente eu vou precisar de uma aqui, né? Ou aqui, assim. É alguma coisa nesse sentido. Mas por enquanto eu deixo assim que já está ótimo, tá? Porque daí esse liga com esse. Esse liga esse com esse. A gente vai precisar ligar esse aqui que não está ligado em lugar nenhum. É isso que a gente vai fazer. E eu ainda tenho que ligar aqui até aqui. Para ligar desse lado, de um lado para o outro, eu tenho quase certeza que aqui eu posso utilizar horizontal axles. Vamos desligar isso aqui até aqui. Perfeito. E vamos utilizar essa madeira. Tá ótimo. Ok. Legal. Então, deixa eu despausar. Deixa as coisas acontecerem. Lembrando aqui que na nossa well, a galera está tirando as boulders. Inclusive esse cara deve estar carregando uma boulder agora. Está rolando justamente as boulders daqui. Assim que eles rolaram isso aqui, nós vamos abrir a nossa well para a entrada de água. Por enquanto, a gente não consegue fazer isso. Além disso, pessoal, eu gostaria, nesse momento aqui, de decidir onde vão ficar nossas levers para controle lá de cima. E eu sinceramente acho que essas levers deveriam ficar aqui dentro. Por quê? Porque aqui provavelmente é o lugar onde a galera vai mais passar. Quer saber? Eu acho isso uma bela ideia. Vamos construir aqui justamente... Eu preciso de pelo menos uma lever. Cadê? 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 Traps? Não. Workshops? Não, não, não. Ah, cadê? Eu quero... Máquinas lever. Aqui, pronto. É isso aqui que eu quero. Vou construir uma desse lado. Com você. Por enquanto é isso. Uma lever aqui. Isso aqui vai ser o controle do portão externo, tá? Porque daí pelo menos eu vou ter uma forma de me trancar aqui dentro do force. Enquanto eu estudo outra forma de lidar com as atrocidades que podem vir me atacar, né? Lembrando que tem goblins inimigos próximos, tá? Eu não tenho mecanismo, ok? Eu faço mecanismo. Mecanismos é importante. Cadê o rock mecanismo? Cara, faz... Faz... Faz seis rock mecanismos. A gente acaba usando bastante mecanismos. Depois quando eu quiser fazer traps ou coisa desse tipo, nós vamos utilizar mais mecanismos aí. Então, seria interessante. Uh! É verdade. Agora eu tenho que arrumar os... Os quartos pra galera, né? A gente não tem quarto suficiente aqui. Isso é problemático. Vamos começar a colocar aqui portas. Mudstone. Acabou. Vamos colocar aqui furniture, bed. Pelo menos bed tem, né? Ok? E por enquanto só isso. É só isso que a gente tá entregando pra galera, né? Quantidade de quarto aqui eu acho que é o suficiente. Eu acho que eu tenho 30 quartos aqui. Depois eu conto. Por enquanto, bem tranquilo. Quem tá lutando? Coyotes e cachorros. Alguém tirou esse corpo daqui? Ainda não. Ok? Deixa eu clicar aqui. Corpses, mas não tem... Tá. Você tá marcado como corpo? Vou colocar refuse aqui também, talvez. Não. Refuse, não. Deveria ter um jeito de marcar o Rotten. Cadê? Whatever. Deixa aí. Só gostaria que alguém tirasse aquilo ali. Eu vou acabar fazendo um destruidor de itens aqui, pessoal. Provavelmente daqui a pouco eu vou... Eu vou... Construir alguma coisa desse estilo, tá? Provavelmente iremos construir alguma coisa desse estilo. Então o Yakbook tá perdido por aí. É importante a gente marcar ele pra ficar aqui, por favor. A gente vai perder ele. Olha só. Stray Bull. Vem pra cá, por favor. Os cachorros e os coisas podem... Ah, você também, ó. Tem um cavalo andando por aí. Pronto. Agora sim. Deixa eles aí. Usando camas. Perfeito. Deixa eu ver como é que tá essa situação aqui. Isso aqui tá praticamente tudo construído. Preciso colocar um assembler aqui. Preciso colocar essa parada aqui. Antes... O que a gente vai fazer, pessoal? Quero criar uma zona. Presta atenção. Pinch Pound. Aqui. Essa zona eu vou aceitar e eu quero que a gente joga água aqui, tá? Por favor. Por favor, alguém joga água aqui. Ah, eu esqueci completamente, pessoal. É super importante que nós venhamos aqui em labor. Comecei a fazer isso e esqueci. E marquemos a galera como Dwarf Scent. Aqui, ó. Você que tá sem profissão. Você que tá sem profissão. Você que tá sem profissão. Você e você. Você e você, tá? Super importante que a gente marque esses caras como a galera que faz tudo aí. Eu vou ficar de olho aqui justamente pra ver quem vai vir trazer essas paradas pra cá, tá? Se eu não me engano, eu tenho baldes, então não preciso me preocupar com isso. Quero ver só quem vai trazer água pra essa zona aqui, tá? Isso aí é importante. Cortez clear, ok? Colocar isso. Eu não deveria ter construído, eu deveria ter feito o smooth nessa sala. Mas agora já foi. Vai funcionar, sim. Como é que tá? Isso aqui. A galera tá... Olha só. Olha que coisa bela. Tiraram tudo. Perfeito, ok? Então, agora, por garantia, eu gostaria de construir aqui. Instruction. Eu quero uma fortificação exatamente nesse ponto. Eu quero fazer ela de bloco, com certeza. Se eu tivesse. Só tem short blocks. Faz de dolomite. Tem uma dolomite por aí. Faz ela de dolomite só pra ficar... Tô pensando se eu quero ela aqui mesmo. Pode ser. É isso aí. Alguém, por favor, venha construir isso aqui. E a galera já jogou água aqui. Eu quero ver o nível. Tá, eu preciso de mais um pouco de água aqui, por favor. Tem um de sete. Preciso jogar outro aqui. Toma gás. Alguém, por favor, jogue mais... Ah, secou. Evaporou. Mano. Isso não vai funcionar assim. Eu vou ter que... Ah, isso não vai funcionar assim, galera. Deixa pra lá. Eu vou ter que cavar alguma coisa aqui. Provavelmente aqui, ó. Pra que isso funcione, tá? E depois vocês vão entender o porquê. Tem que cavar assim. Legal. E daí, então, vamos fazer os assemblers. Mechaning. Eu quero justamente usar um gear assembler. Pode ser aqui. Pode ser aqui. Isso tá correto. Faz de shirt aí. Tá ótimo. E por último, não menos importante, eu gostaria de fazer um mecanismo, um Scrum Pump. Deixa eu me lembrar. Isso aqui vai da direita pra esquerda, né? East. É, exato. Então é de cima pra baixo agora. Vamos clicar aqui e vamos no Scrum Pump. De cima pra baixo. Exatamente. Esse cara tem que ser construído aqui com o short block. Utilizando essa coisa. Utilizando essa coisa. Perfeito. Alguém, por favor, faça o quê? Construção tá inativa. Ninguém me constrói ainda. Deixa eu ver se alguém ficou preso aqui na nossa UEL. Importante a gente olhar isso. Aparentemente ninguém preso. Mais uma fortificação aqui por garantia. Perfeito. Daí nós vamos precisar aqui também, pessoal, de mais um Floodgate. Só uma coisa. Você já tinha conectado? Não. É o Internal. Seria o External mesmo. Tá. Ele já está conectado, né? Já. Perfeito. Então, esse Floodgate tá conectado. E agora eu preciso de mais um Floodgate aqui. Não tinha absoluta certeza que a gente tinha feito isso, pessoal. Se não tivesse, nós teríamos que fazer. Vamos fazer mais um aqui. Floodgate. Comando, guys. Isso aqui vai ser importante. Ninguém viu construir isso aqui ainda. Isso aqui é importante. Comando. Ok? Alguém construiu. Perfeito. Ok? Maravilhoso. Seria muito interessante que eu removesse isso aqui daqui. Por favor. Obrigado. Eu gostaria de colocar uma porta aqui também, por favor. Bem importante. E eu gostaria de entender por que essa máquina não está funcionando. Você tá ligado? Eu preciso de 90. Eu preciso criar esse outro. Resume isso aqui. Alguém tem que construir isso aqui, por favor. Senão ele não vai conseguir girar mesmo. Perfeito. Eu não sei se vocês repararam, mas aqui. A quantidade de power que eu preciso é 90. Por enquanto eu só tenho 40. Eu preciso de mais, tá? Provavelmente eu vou precisar de um terceiro aqui, inclusive. Vamos criar aqui. Mecanismos. Windmill. Vamos criar mais um Windmill aqui. Pode ser você. Perfeito. Ok. Agora sim, pessoal. Deixa eu desativar isso aqui. Ah, na verdade eu vou precisar disso aqui. A galera tá juntando as coisas. Pedaços. E finalmente nós vamos construir nossa super máquina, galera. Yes! Cadê? Essa Lever aqui é muito importante a gente linkar ela lá nessa Bridge. Super importante. Alguém faça isso aí urgentemente. Porque se alguém nos atacar, isso aí é a única coisa de defesa que nós temos. Construir o Floodgate. Legal. Então, essa Lever aqui eu quero linkar ela justamente com o Floodgate interno. Também urgentemente. Ok? Thank you. Vamos ver se a nossa máquina aqui vai funcionar. Eu acho que isso é o suficiente. Eu acho que eu não preciso ligar essa com essa. Bem como eu não preciso ligar essa com essa. Tenho a impressão que isso é o suficiente. Só que é uma máquina que precisa de 90 de poder, né? Por enquanto a gente não tem isso. Cadê? Cadê? Cadê os windows? Ah, tá aqui embaixo. Preciso construir todo o restante aqui. A galera tá juntando. Ó. Agora eu tenho 80 de 90. Preciso de um pouco mais. Daí nós vamos conseguir girar a nossa máquina que funciona. Fazer a nossa máquina funcionar, né? Preciso de plantar alguns paus. Como é que a gente tá de bebida? Poucas bebidas. Tem que começar a fazer. Opa! Acho que as coisas estão funcionando. Yes! Yes! Vamos lá, galera. Agora pinto em paus. Trago pra cá. Aceito e coloco pra jogar água. Vamos lá, nós. Joguem água aqui, por favor. Preciso de dois baus já. Isso aqui. Isso aqui não vai acontecer tão cedo. Eu preciso... Floodgate já tá conectado? Deixa eu ver. Internal Floodgate. External Floodgate. Perfeito. Deixa eu até colocar aqui. Esse cara aqui é o External Floodgate. Pronto. Ok? E vamos colocar esse cara aqui também. Alguém tinha me falado que eu tinha renomeado isso aqui errado, né, galera? Vamos renomear. O que deveria ser Internal Floodgate. Perfeito, ok? E daí nós vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui. Perfeito. E esse cara aqui nós vamos colocar Internal Floodgate. Perfeito. Perfeito. Maravilhoso. Eu preciso de uma porta aqui, tá? Preciso de uma porta aqui urgente. Oh, crap. Eu não tenho portas. Why? Portas. Preciso de portas. Sem portas eu não consigo fazer nada. E por algum motivo eu não estou fazendo portas. Por quê? Rock door. Deveria estar fazendo portas. What the hell? É rock, pessoal. É rock. Rock door. Eu preciso disso aqui, ó. Pum. Alguém, por favor, me faça uma porta urgentemente aqui. Rock door. O que você está fazendo? Rock door, ok. O que eu preciso? Faça uma porta. Thank you. Preciso de uma porta aqui urgentemente. Tipo, muito urgente. Doors. Coloca aqui. Short door. Perfeito. Legal. Por favor, coloque essa porta aqui. Essa porta aqui vai ser insanamente importante. Thank you very much. Essa porta aqui nós proibimos a passagem agora. Pra nenhum anão entrar aqui dentro. Perfeito, ok. E agora, pessoal, olha só. Ainda tem algumas coisas pra nossa well ali funcionar, tá? A galera não vai conseguir jogar água aqui, porque eles não tem fonte de água, tá? O que nós vamos fazer agora, pessoal? Olha só. Deixa eu seguir isso aqui primeiramente. Uh! Tá zoando, pô. Tamo no início do inverno, já tá tudo congelado. Estou sem fonte de água. Não! Bom, galera, então não tem o que fazer, né? É realmente esperar. Vou fazer um corte, porque senão vai acabar o vídeo e a gente não vai terminar o nosso projeto. Vou fazer um pequeno corte, vou esperar isso aqui acabar. E daí eu volto com vocês. Beleza, galera. Chegamos aqui no início da primavera, tá vendo? Início da primavera. E eu vou fazer algumas coisas aqui. Primeiramente, vamos lá. Eu preciso marcar um channel. Exatamente. Acho que aqui fica melhor. Ops. Não, não, não. Perdão. Então, na verdade, ele é aqui. Certo? Certo, ok. Então, primeiramente, um channel ali. E segundo, um channel aqui. Tá? Dessa forma, eu estou na diagonal entre o rio e esse lugarzinho aqui. E isso aqui está na diagonal entre o meu buraco, o buraco que a gente fez aqui. E esse poundzinho aqui, né? Esse lugarzinho, esse buraquinho aqui de água. Ok. Vamos fazer isso. Tomara que a galera venha e faça isso antes de realmente descongelar o rio e tudo mais. Vai ser importante pra gente. Deixar isso acontecer. Eu não me lembro se o Floodgate, ele está aberto ou fechado. Eu espero que esteja fechado, tá? Eu acho que está fechado. Vamos pegar aqui o Floodgate. Eu quero isso aqui, isso aqui é o interno, isso aqui é o externo. Eu quero o Pull the Lever o mais rápido possível. Ok? Vamos voltar pra cá. Ele é parado? É aqui, na verdade. Eu quero ver isso aqui subindo. Por favor. Come on. Alguém? Puxa a alavanca. Ok? Então, isso aqui subiu. Então, isso aqui está ativo. Isso aqui está cortado, isso aqui está cortado. Perfeito. Era basicamente isso que nós precisávamos, né? Então, aqui nós temos uma fortificação e aqui eu tenho um Floodgate. Perfeito. Ok. Maravilhoso. Maravilhoso, galera. Nosso projeto está completo. Daqui a pouco isso aqui vai encher de água. A água vem toda pra cá. E daí, na hora que ela chegar aqui, nós vamos subir isso aqui. Alguns de vocês falaram que a água parada, ela vira lama, né? Ela vira lama, pessoal, se eu não tivesse feito o Smooth. Aqui, ó. Como eu fiz Smooth, então a água não vai virar lama, tá certo? Mas sim, a água em contato direto com a pedra ou coisa desse tipo, ela vira lama. Mas se tiver feito o Smooth o lugar, então ela não vai virar lama. Tudo bem? Até onde eu entendo, pelo menos, é dessa forma aqui. É desse jeito que serve, tá, galera? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Um projetinho que eu fiz aqui bem... Uh, uh, uh. Isso aqui já está funcionando. Oh, no. Oh, nem vi. Damn it. Queria ter mostrado pra vocês, galera. Mas olha só. Olha a nossa máquina funcionando aqui, ó. E agora, todo mundo que passa aqui, ó, ele tem bons pensamentos. Olha só. Ó, está no centro de uma waterfall, tá vendo? Eles ficam super felizes, está contentes disso aqui acontecer. Isso aqui vai melhorar o humor demais da galera, tá? Então, legal demais que isso aqui tenha acontecido, tá? Então, agora funciona, olha só. Muito interessante. Nossa máquina aqui, nosso criador de névoa, ele funciona finalmente. Estou bem satisfeito com essa situação aqui, tá? Então, agora nós temos essa névoa da cachoeira aqui, que nós criamos a nossa máquina, justamente no centro onde nós gostaríamos. Muito legal, pessoal. Muito legal. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui que faz tempo que eu quero fazer e eu esqueço, galera. Que é colocar mais duas mesas aqui, por favor. E também colocar as chairs. E eu quero do outro lado aqui também. Hum, mais uma. Mais uma não é uma ideia. É, vamos assim mesmo. Vamos colocar aqui do outro lado, mais mesas aqui também. Uma, duas, três, quatro, cinco. Acabou, né? Ok. E vamos colocar aqui também mais chairs. Ok, aqui. E aqui pra galera assistir essa performance aqui, né? Muito legal, pessoal. Então, agora aqui a galera vai conseguir comer, beber. Opa, o que que rolou? Em Strange Mood, ele é um jeweler. Uh, eu não tenho jew. Pera, isso é problemático. Pera aí. Quem tá no Strange Mood? Cadê a Tiesca? Tá, Tiesca, ela provavelmente não tá clamando na... É, provavelmente a principal habilidade dela é em Jam Cutter, tá vendo? Então, ela precisa de um jeweler, que é um workshop que nós não temos ainda. Quer ver? Vou até acompanhar ela aqui um pouquinho. Olha só, tá parada. Se isso aqui continuar, a Tiesca, ela vai começar a matar meus anões. Nós vamos resolver isso no próximo episódio, pessoal. Vou encerrar aqui. Nossa máquina, que eu realmente gostaria de ter terminado, terminou. A nossa... A nossa... Uau, aqui. Ela ainda não está pronta, porque precisa descongelar essa parte aqui. Mas assim que ela descongelar, ela está toda pronta. Eu já preparei tudo aqui pra gente. Se a gente reparar aqui. Isso aqui tá tudo preparado já. É só puxar alavancas e tudo mais, tá? E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, é como que isso aqui que eu preparei funciona. Olha só. Isso aqui, ó. Funciona. Isso aqui é bem importante que eu vou mostrar pra vocês. E eu vou mostrar isso no próximo episódio. Mais um abraço do ar, que eu espero que tenham gostado. E até mais. Tchau, tchau.